Eu quero dizer uma coisa para você que presta concursos para cartórios. Você nunca vai me ouvir dizer que a aprovação será simples, fácil, que acontecerá em poucos meses. A jornada da excelente aprovação nos concursos para cartórios requer muito sacrifício, muito esforço, anos de estudo. Mas uma coisa é certa, se dedicando, não desistindo e estudando com qualidade, a aprovação virá. É fundamental estar inserido num método composto de inúmeras aulas, professores, materiais e recursos que te levem a caminhar essa jornada da excelente aprovação de maneira mais qualificada, de maneira mais rápida, de maneira mais eficaz.